Vai receber as suas amigas pra um café e quer fazer aquela receita tradicional de bolo de chocolate da sua mãe. Só que não tem tempo de fazer o bolo no dia. Faz na noite anterior e na hora de servir o bolo tá duro. Como é que você se livra desse problema? Não precisa se afobar e desmarcar seu compromisso porque não tem tempo de fazer o bolo na hora. Faz o bolo de véspera assim, coloca uma fatia de pão de forma sobre ele e o pão vai garantir que o bolo vai tá fofinho na hora de servir no dia seguinte. Não tem receita de bolo de chocolate? Ah, pega a receita do meu lá no flavioferrari.com.br e finaliza pra ficar bem gostoso porque você merece. Uma cobertura de chocolate. Aproveita, curte esse vídeo, inscreva-se no A Dica do Dia aqui no YouTube que eu te espero no próximo vídeo. Um beijo! Aproveita, curte esse vídeo, inscreva-se no canal! Aproveita, curte esse vídeo, inscreva-se no canal! I've got the hearts for you